Saicorico, ricorico, xei dum dum de Saicoraiico, ricorico, ricorico, xeiens! Ressurgiram sem inconsciente porque amor de verdade ninguém tira! Parou o Brasil, parou o mundo, parou terras inglesas e indígenas, parou os súditos, os dedinhos comestíveis de salsicha, parou o salve, o lindo, o pendão da esperança, eleições presidenciais do Brasil e os ETs continuam não nos salvando, a democracia tá aos berros, é todo mundo tenso, todo mundo com raiva, com reiva, com Juma, que vira uma alça pra esconder os dados negativos do governo, porque não tem corrupção! Aí bate panela, ninguém dorme, André e Sadia não dormem há mais de 7, 8 meses, porque tem 14, 27 filhos, aí donado um monte de bomba atômica pode explodir e matar todo mundo, e a família continua dançando, fazendo mãozinha nos aplicativos. Aí o outro pegou pro outro e falou, não sei o que é que é que é canso sanguíneo, pra gente falar uma verdade, que é o seguinte, virou que não pode, e diz que não pode, é um eletrônico, é um eletroméxico antiquíssimo, vão fazer um que pro confo, zuê, ninguém confia na própria Rona, que elegeu a própria pessoa, não vão reconhecer a derrota, porque ninguém consegue mais se reconhecer nas ruas, de tanta harmonização facial, que não sei o que, que Tandani tá todo repuxado, com dente igual, ninguém vai saber a cara do familiar no Natal, nem na cara do deputado que votou. Aí o outro falou que vai ter a picanha mergulhada na cerveja, e a tocha picanha na cerveja com a farofa. Aí a nitinha maravilhosa mandou avisar que nunca votou, mas agora entrou pro exército pesado e tá cheia de poder, vai apertar a onda com força, vai ganhar ministério. Aí me xiricou do nada, que até pra blá 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 blá, lá do pé aí, falaram, quero encalar a mulher brasileira, aí tá a carma no bolso, que não sei o que, que Tandani, aí o outro cantante, todo mundo cantando junto. Aí o outro disse que não sei o que, Tandani falou uma coisa, chegou pro outro e falou assim, não pode contar pra ninguém, mas eu vou morrer abraçado com 6%, com sede coentro, com o pessoal da Orçal, que tá todo mundo junto com ele. Aí não era amor, era cirada, 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 mas cilada mesmo, foi a louca, 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 do Piquet que traiu a Shakira, ficou todo mundo rachando com ele, gritando, tá todo mundo se separando igual os irmãos mitralha da rachadinha. Aí você piscou e tem alguém se separando na rua, se você desce pra comprar um pão, uma cachaçinha as pessoas se separaram. Agora, quem não se separou, tá engravidando a cada 2, 3, 4, 5 dias! Aí um louco brasileiro cheio de robô, comprado, de fã, um avião da vaspa, que não sei o que, que Tandanina leva avispo, ninguém quer bispo na festa e o bispo grita, aí ninguém quer saber da fazenda também que tá passando, porque na nossa vida já é um horário de show enlouquecido, aí pede sigilo de não sei o que, de 100 anos de Tandana Nina... Ninguém admite, ninguém tem responsável de admitir os seus erros, fica igual criança. Aí Simone e Simona se separam e a esquerda se une. O Brasil com quase 700 mil mortos, eles dizendo que inventaram um pix pra salvar a humanidade. Tome motaceata. Ninguém sabe aonde eles descobriram o open bar da gasolina. E agora tem um doido também empolgado, fazendo um blunzamento artificial. Ninguém sabe de onde veio isso. Mas parece que o rapaz da Bahia quer participar do sistema de cota. A Neymar que faz gol, faz gol contra. Que antes ele só se jogava no chão, agora faz dancinha pra campanha. E a economia tá uma bosta. Mas chama o Beto Guedes. Aí o outro gritou, quer embrochar? Eu sou um embrochável, nada me brocha. E todo mundo com cara de embrocho o tempo inteiro. Aí os artistas vão lá no meio da internet e começam a falar vira-volta, vira-volta. Aí aparece até o pessoal do táxi. Vou de táxi, cê sabe, tá todo mundo de vermelho. Todo mundo chocado no debate mais importante do Brasil. Do nada surge Jorge Aragão, que botou um vestido, um terço. Começou a gritar, é paz de festa de menina. É candidato, é mentira. O Brasil quer um direito de resposta. Tá tudo uma loucura, mas vamos sair do buraco, porque depende da gente. Levanta essa bunda da banqueta e vai votar com amor esperança. E aperta o verde, confirma. Porque amanhã vai ser outro dia. Fiquem ligadinhos que a gente volta a qualquer momento com o resultado das eleições maravilhosas. Vinheta. 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 Vinheta.